E a Receita Federal abriu hoje o prazo de adesão de contribuintes que estão com dívidas em atraso com o governo. A meta é incentivar a regularização dos débitos e contribuir para a estabilidade econômica e fiscal do país. E quem tem mais detalhes da medida é a repórter Sara Kines, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Olá, Sara, boa noite. Como vai funcionar essa regularização? Boa noite, Carol, e a todos que nos acompanham. A chamada autorregularização incentivada de tributos para contribuintes com débitos fiscais permite que o pagamento seja feito com redução de até 100% de multas e juros. A medida é um incentivo para que os contribuintes regularizem débitos fiscais, os débitos não declarados, evitando autuações e litígio tributário. Estão aptas pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários administrados pela Receita Federal, como decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem a declaração de compensação. É necessário pagar a metade da dívida como entrada e o restante pode ser parcelado em até 48 prestações mensais. O prazo de adesão vai de hoje até o dia 1º de abril e para fazer adesão é necessário acessar e preencher um formulário pelo portal do ECAQ, seguindo aí as diretrizes da instrução normativa. Carol, eu volto com você. Obrigada, Sara, pelas informações.